18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, estamos aqui para falar das ocorrências do final de semana. Bem, a Polícia Militar realizou diversas ações durante todo o final de semana nas cidades aqui que compreendem o 18º BPM e trouxe o seguinte relatório para a gente. Na cidade de Santa Filomena, durante uma abordagem a alguns bares daquela cidade, a polícia encontrou um veículo suspeito de roubo. A polícia pegou esse veículo, conduziu até a delegacia. Ao chegar na delegacia, um homem se apresentou com outro veículo, informando que teria feito negócio com aquela moto e que a moto não seria roubada. O que acontece? A polícia fez a verificação da outra moto e as duas motos eram roubadas. Essa ocorrência na cidade de Santa Filomena, na cidade de Capinzal do Norte, ainda no sábado, a polícia registrou um homicídio. Ele aconteceu às margens da BR-135. A polícia fez os primeiros levantamentos, já identificou o suspeito e pretende apresentá-lo nas próximas horas. No sábado, na cidade de Santa Filomena, a guarnição local fazia algumas rondas pela cidade. Quando elas pararam na área do centro, identificaram vários veículos parados. Então foi feita uma consulta minuciosa em cada um. Sendo que um deles, uma pop preta, foi constatado que era veículo produto de roubo. Foi feita uma pergunta para tentar identificar quem era que estava conduzindo aquele veículo, mas não foi possível identificar. Esse veículo foi levado até a delegacia. Em seguida, acredito que rolou um boato na cidade de que essa moto tinha sido conduzida. Um cidadão que havia comprado uma moto do possível condutor do veículo, entrou em contato com a guarnição e levou mais uma moto que tinha feito um negócio com ele. Foi constatado também que essa outra moto, essa pop vermelha, também era roubada. A partir dessa testemunha, foi possível identificar a pessoa que estava levando essas motos para Santa Filomena. A guarnição foi até a casa dessa pessoa e o conduziu também para a delegacia. Fazendo uma consulta nos veículos, já foi constatado que uma dessas motos, a pop preta, é da cidade de Presente Dutra. A outra ainda não foi identificada. Em seguida, a polícia civil vai ter passado para eles. Eles vão entrar em contato com a vítima para que seja devolvido esse veículo ao verdadeiro proprietário. Infelizmente, na cidade de Capizal do Norte, ontem, no domingo, por volta das 20h30, houve um homicídio às margens da BR-135, próximo a um campo de futebol. A guarnição local foi acionada para verificar essa situação. Chegando no local, foi constatado que o indivíduo já teria ido a óbito. Foi feito algum levantamento no local, através de testemunhas. Foi identificado o suposto autor do homicídio. Levantando ainda informações a respeito do acusado e da vítima, foi levantado que a vítima costumava andar bem alcoolizado, porém, não tinha comportamentos agressivos, não mexia com ninguém, era bem tranquilo. Já com relação ao autor do crime, as testemunhas presentes informaram que ele já era costumeiro, já tinha costume de se envolver em brigas e tinha um comportamento bastante agressivo. Já foi identificado o suspeito, não podemos passar nomes, até para não atrapalhar mais as investigações. Mas vai ser feita alguma operação conjunta com a Polícia Civil, para que possamos prender esse indivíduo. Essas foram as informações aqui direto do 18º BPM. E a gente segue com você direto nos estúdios.